Meu nome é Gildete, tenho 37 anos. Em janeiro de 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Comecei o tratamento ao longo do ano. E fui fazendo as quimioterapias, foram 17 quimioterapias, 25 radioterapias. Em junho desse ano, eu fiz a cirurgia, fiz a retirada da mastectomia radical. Logo que eu descobri o câncer, eu achei que eu ia morrer, como todo mundo pensa. E meu marido foi o que falou pra mim, não, não pensa assim, a gente vai vencer. No início, fiquei muito deprimida, foi muito triste. Fiz a primeira quimioterapia, achei que ia ser o fim do mundo, com muito medo. Mas passou, com 18 dias, meus cabelos começaram a cair. Comecei a ter náuseas, dores, muitas dores. E é difícil passar pela quimioterapia, não é fácil. No início, eu tive uma recente dor de garganta devido à quimioterapia. Onde não se pode ficar doente, eu tive que me afastar um tempo dos jogos, porque não pode ter contato. Não pode ter... pegar uma gripe. Atrasa todo o tratamento. Mas, em casa, em repouso, eu fui forte pra poder me alimentar do jeito que eu podia, porque nem sempre dava pra se alimentar. Eram muitas dores, era muito ruim. E mesmo assim, eu fazia de tudo pra estar ali forte. Eu tive muito apoio da torcida. O que me dava alegria era vender os jogos. Foi uma coisa, assim, como que eu posso te dizer? Fortalecedor pra mim. Cada quimioterapia pra mim era difícil, porque eu sabia que eu ia passar nos longos três dias, quatro dias. Além de Deus, claro, que foi o primeiro, me deu força de tudo. O meu marido, que me apoiou muito. Minha mãe, meu pai. Isso pra mim foi essencial. E a torcida foi que me ajudou muito, porque você vir aqui, ver os jogos, sentir a vibração, pôr pra fora o que tá apertando no peito, é muito bom. E hoje eu digo, eu venci o câncer. Mas foi por muita luta, muita força de vontade. Não deixei a depressão cair sobre mim. E graças a Deus eu tô aí, firme, forte, torcendo com a Ponte Preta. Não deixo de vir ao estádio, não deixo de torcer por esse time que eu acredito. E graças a Deus, foi, eu digo, eu venci. Eu venci. Mulheres do Brasil, da Ponte, de todos os lugares. Não só mulheres, mas o homem também. Previna-se. Porque o câncer não tem a escolha de idade, de raça, de padrão social. O câncer, ele pega, às vezes, a criança ao nascer. Então, se a gente que é adulto pode se prevenir, vamos se cuidar. Se a gente que é adulto pode se prevenir, vamos 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 se prevenir Tchau.